Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Chegou ao final do dia 2 do Main Event da Etapa 5 no Hotel Casino Chaves da Salveiro Pocket Season 2023, na zona nova do torneio e já estamos dentro dos prémios com a Filipe Santos a ser responsável por muitas eliminações hoje. Foi um dia, foi chegar a ver e vencer praticamente. Ah, foi bom, tive ali muita sorte num spot contra o Espanhol, em que consegui cracar trio, a partir daí foi fazer o meu jogo, tive alguma sorte, dei alguma pressão, depois claro, com a discrepância de 900 mil para 500 ou 600 que eram os seguintes. A pressão é significativa. Claro, claro, e pronto, e a partir daí depois proporcionou-se, na mesa da televisão as pessoas viram o que aconteceu e pronto, não há mais nada a acrescentar. Eu acho que se eu tivesse de fazer só um apontamento, o único duelo que eu achei interessante foi ali com a Lúcia Antunes, que é uma jogadora, ao meu ver, estranhamente agressiva, por sendo uma jogadora do sexo feminino e até assim já com mais idade, se calhar engana um bocado. O que é que achas do jogo dela? Olha, eu não conhecia a jogadora, para ser muito sincero. Tive algumas informações de fora, de como é que a jogadora, pronto, jogava e como é que era agressiva na mesa. Tinha muitas fichas. Muitas fichas e pronto, e uma pessoa a explorar é destaques maiores, não é destaques mais pequenos e a partir daí, pronto, consegui explorar da melhor maneira, acho que consegui metê-lo em ponto repressado, em que fiz um bluff e esfreguei e a partir daí a coisa proporcionou-se para o meu lado. Deu-me call das altos, numa bordo em que vou ali, com trio de setos, tenho às sete, ela tem às dez, não me recordo da bordo que era, mas tinha um segundo par no turn, fico com trio, vou aline, mesmo para simular a mesma coisa que fiz nas jogadas anteriores, ela deu-me call só das altos, já a draw in 10. Foram tudo o trabalho anterior? Sim, e pronto, e a partir daí ainda melhorou mais. Plano para amanhã, descanso hoje? Hoje descansar, amanhã fazer o meu jogo, pressionar, pressionar, pressionar e depois logo se vê. Olha, vamos informar que estão mais de 16 mil euros à espera do campeão, já estamos nos prêmios, os prêmios foram para os 24, frutos das 236 entradas, 670 euros ou fatias de 670 já foram removidas ao price pool. Sobre o side event, este encerrou, segundo o relógio, com perto de 140 entradas, mas o chip count, tanto do main event como do evento paralelo, vão informar quantos jogadores esperaremos para amanhã. Amanhã haverá também o freez-out de encerramento, se não puderem aparecer, acompanhem tudo no live.com. Porque o vídeo da marketing. Se excusejar, que a bientôt près de 300font. A CIDADE NO BRASIL